Música Bem-vindo ao Metabolismo TV, sua fonte de informações corretas sobre o metabolismo e a saúde. O câncer não é uma doença, é um sintoma. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero falar sobre o câncer, pois muitas pessoas nos escrevem para que abordemos esse tema. Por terem adquirido com câncer, terem perdido alguém recentemente, ou alguém já sofrendo com isso ou até suspeitarem de câncer agora. O câncer tem destruído a sociedade, está em crescimento e afeta o metabolismo de forma alarmante. Do ponto de vista do metabolismo, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o câncer não é realmente uma doença, mas sim um sintoma. Uma doença é algo que existe por si só. No entanto, o câncer, o que já foi descoberto, há dois médicos que publicaram um estudo muito, muito interessante, recente, são da Universidade do Arizona e outros da Universidade da Austrália, e trabalharam juntos em um trabalho conjunto, onde publicaram uma teoria que é a que mais aceitação está tendo dentro do mundo científico, hoje em dia, em relação ao tema do câncer. A teoria que eles publicam, com ampla evidência para apoiá-la, é que o câncer não é uma doença, mas um sintoma. Basicamente afirmam que o câncer é um sintoma, não uma doença. É um sintoma que revela um corpo em crise, afetado por um ambiente não propício à vida celular normal. Em resposta a isso, as células se submetem a um programa de transformação, e é justamente sobre esse assunto que quero discutir. No tema da obesidade, é conhecido que as pessoas com obesidade têm três vezes e meia mais chances de desenvolver câncer em comparação com as pessoas sem obesidade, conforme evidenciado em estudos clínicos. Agora, na diabetes é pior, porque as pessoas com diabetes têm cinco vezes e meia mais câncer do que as pessoas que não têm diabetes. Em outras palavras, a obesidade e o diabetes estão fortemente relacionados, pois mais de 85% dos diabéticos são obesos. Ambas as condições também apresentam uma alta incidência de câncer, muito maior do que na população em geral. Portanto, eu trabalho constantemente com pessoas obesas ou com diabetes, que têm ou tiveram câncer de mama, próstata, intestino, entre outros. Então, o câncer, obesidade e diabetes são temas um pouco inseparáveis. Na verdade, nos Estados Unidos, a principal causa de morte são ataques cardíacos e problemas cardiovasculares. A segunda é câncer, ei, ei. Por exemplo, é conhecido que há uma relação direta entre os níveis elevados de glicose e o desenvolvimento do câncer. Houve um pesquisador, o Dr. Warhol, que ganhou um prêmio Nobel por descobrir células e enzimas que criam células. Ele recebeu o prêmio Nobel de Fisiologia em 1931 por sua descoberta sobre como o câncer é uma célula comedora de glicose. Agora, vou até a louça para explicar a teoria dos Dr. Davis e Leavenworth. A teoria que mais tenho visto, que mais sentido faz para mim e se encaixa perfeitamente com a observação que fiz em pessoas no sistema NaturalSlim com câncer é esta. Câncer, certo? As células cancerígenas são células extremamente primitivas e rudimentares. Vamos dizer uma célula extremamente rudimentar, uma das mais antigas, conhecida como metazoário-metazoa-1. Essa célula é muito simples, sem muitos organelos internos, e é indiferenciada, assim como as células cancerosas. Elas utilizam apenas glicose como alimento. O design e a estrutura dessas células cancerosas são muito simples. Portanto, podemos considerar essa célula ancestral como a base das células cancerosas, que são extremamente primitivas em suas características. Essas células rudimentares são uma forma de vida muito básica, que sobrevive apenas com a glicose como fonte de energia. Agora, uma célula já desenvolvida, que é o que chamam de metazoa-2, certo? Chamam assim os geneticistas, é uma célula já evoluída e é uma célula que já possui dentro dela alguns organelos, algumas organelas e possui algumas funções, não é? E isso pode utilizar aminoácidos, provenientes das proteínas, pode utilizar lipídios, que são gorduras, e pode utilizar glicose. Em outras palavras, em uma célula já evoluída, as células normais do nosso corpo podem usar como alimento as proteínas, gorduras ou carboidratos. No entanto, o câncer só pode usar glicose, ponto final. Ou seja, as células cancerígenas são grandes consumidoras de glicose. Na verdade, um estudo mostrou que a célula cancerosa consome glicose sete vezes mais rápido que as células regulares. Inclusive para encontrar o câncer em uma pessoa, certo? Bem, o que eles fazem é dar ao corpo uma solução de glicose, ou seja, açúcar líquido, para encontrar o tumor. E essa solução é dada com radioatividade, e quando essa solução entra no corpo, como a glicose está radioativa, ou seja, tem radiação, ela vai parar no local onde o tumor está, porque é lá que está consumindo a glicose rapidamente, e isso se ilumina. E depois, quando fazem a radiografia e outros exames, você vai encontrar lá em todo o seu desdobramento o tumor, encontrando-o ao adicionar glicose, porque o câncer é um grande consumidor de glicose, não é? Como eu estava explicando, trata-se de uma célula extremamente primordial, ancestral e antiga, com uma diferenciação mínima, concorda? Certo. Agora, o que eu estava dizendo? O câncer não é considerado uma doença. Não é considerado uma doença. Isso é o que diz a teoria bastante sustentada dos médicos Davis e uma doença, pois é uma condição que tem como dizer um tratamento, algum tratamento. Mas o câncer, como tal, é um sintoma. É um sintoma. Um sintoma é um sinal. A palavra sintoma vem da palavra sinal, como indicado no dicionário. Quando você tem dor de cabeça, é um sinal de que algo está acontecendo. Você está com febre, que é outro sintoma. Então, os sintomas são sinais. O que está acontecendo? O câncer não é uma doença. É um sintoma. E é um sintoma de um ambiente interno que está com baixo nível de oxigênio. Está ácido, em vez de alcalino. É um ambiente interno que está frio, em vez de quente. Por exemplo, há descobertas que foram feitas, por exemplo, pelo doutor Otto Warhol, em 1931, que lhe renderam o prêmio Nobel, porque ele conseguiu pegar células saudáveis e fazer um experimento onde ele retirava o oxigênio, 30% do oxigênio, e conseguia fazer com que essa célula se tornasse uma célula cancerosa. Ele criou câncer lá, provou que o câncer é uma condição de baixo oxigênio, não é? Claro, quando o corpo está muito ácido, a palavra ácido significa falta de oxigênio, porque o ácido sempre destrói o oxigênio. Isso está em todos os manuais de química. Então, em essência, as células cancerígenas fazem uso da glicose como fonte de energia, não é verdade? E isso não produz. A glicose não produz tanto calor, tanto a energia como produz uma mistura rica como esta de aminoácidos, lipídios, que são gorduras e glicose. Isso produz mais calor e isso produz menos calor, portanto, o câncer é frio. Na verdade, sabe-se que o câncer não sobrevive a temperaturas acima de 106 graus Fahrenheit, por exemplo. Existem tratamentos na Europa onde tentam matar o tumor cancerígeno, aumentando a temperatura usando o infravermelho, não é? Então, basicamente, as características do câncer são todas de que as células, para poderem sobreviver dentro de um ambiente tóxico, têm que se transformar de metazoa 2 para metazoa 1, onde, basicamente, retornam ao seu estado ancestral e ativam um programa de sobrevivência antiquíssimo, onde vão sobreviver com o que aparecer. E a única coisa que aparece fácil de usar é a glicose. O câncer não oxida a glicose, não a queima, apenas a fermenta, sendo ineficiente. Então, se houver câncer, é preciso pensar que é um sintoma e seria necessário lidar com os sintomas, que seriam o ambiente tóxico, a falta de oxigênio, a falta de hidratação, a falta de um bom metabolismo. E isso, senhores, eu digo a vocês, porque a verdade sempre triunfa. Obrigado. Obrigado.